Fala galera, The Nogueira de volta, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje vim trazendo uma partidinha de Killer, vou estar jogando com o Hillbilly, mostrar a composição de perks de hoje. Lembrando que todos os dias às 10 horas, live, primeiro link na descrição, espero vocês lá. Mostrar os perks de hoje. Feitiço ou terceiro selo. Basicamente, eu spawno um totem de fogo no mapa. Quando eu golpeio qualquer sobrevivente com o meu ataque básico, os sobreviventes estavam em um estado de cegueira até esse totem ser destruído. Então eles não conseguem ver pessoas no estado morrendo e nem pessoas no gancho. Caçador de cevo. Basicamente, eu vejo a aura de qualquer sobrevivente no estado morrendo dentro de um raio de 20 metros. Chamado da enfermeira. Basicamente, eu vejo qualquer sobrevivente se rilando em um raio de 28 metros. Knockout. Sobrevivente no estado morrendo, a aura deles só é revelada para os seus companheiros se eles tiverem uma distância menor que 32 metros. Então ele tem que estar nesses 32 metros a menos para eles poderem ver a aura dos amigos deles. Coloquei aqui que reduz moderadamente o tempo necessário para carregar a motosserra. E eu coloquei um otadon que carrega mais rápido a motosserra. Coloquei aqui também um mapa que é aquele mapa da Nurse. Pode cair a versão da Nurse ou a versão do Clown. Então é um mapa que eu curto bastante jogar até. Então eu coloquei esse mapa como oferenda de hoje. Então, partiu! Partiu! Capela do Padre Campebel. Lá vamos nós. Eita, nós! Eu diria que ela ia sair pulando, velho. Ela não é burra não. Eu diria que ela ia sair pulando. Nossa! Ela virou para o lado errado, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Joguei. Joguei bem agora. Cadê os caras? Vai cá, vai pular? Se pulei ia ser bom. Ui, caraca! Nossa! Ele conseguiu! Nossa, mano! Ah, já destruíram o meu totem. Aí sai de brincadeira. Live ele? Ao invés de dar de hard? Então tá, né? Diferente. Ah, David King. Você não vai ficar me lupando, né? David King. Ah, esse David King aqui nesse luto vai ser horrível. O maluco sabe jogar. O que? Ah, jogou! O cara dando anti-bag, mano. Ah, não. Caraca, velho. Todo mundo consegue... Cara, esse loop tá forte, mano. Que bosta de loop é esse, velho? Toma também. Caraca, que loop chato, mano. Não tem ninguém. Não tem ninguém curando o cara. Não entendi. Esse David King tá muito lagado, velho. Na moral. Ele caiu. Caraca, o cara caiu. GG, velho. Vai facilitar a partida pra mim. Pula. Que? Caraca, eu dei o hit certinho. Não é possível, velho. Tá, tem que achar o resto da galera agora. Falta dois só. Tá, tão aqui. Foi. Cristina. Agora tem que achar o outro que provavelmente vai tá curando. Falei? Quase deu certo, velho. Se ela vira pra pala, deixa ela tomar. Não. Deu. Ai, ai. Que loop chato desse da casa. Ela voltou, mano. Ou ela subiu. Ou ela subiu, velho. O cara conseguiu healar a outra, beleza. Tá, deixa eu chegar bem perto pra gente poder usar essa serra aqui. Senão não vai dar certo. Sabia que ela ia virar. Se ela fosse reta, ela caía. Bora. Volta aqui. Ah, ele vai tá healando já. Deixa eu ir lá pegar ele. É melhor pegar ele do que pegar ela. Ele pulou. Beleza. Caiu na minha frente. GG. Dropa. Não droppou. Beleza. Jogou bem. Caraca, mano. Esse loop tá chato, velho. Opa. Tinha falado que ele tinha jogado bem? Agora ele jogou mal. Vai pular? Pulou. Ah, life. Por que tá todo mundo com esse perk, cara? Dead Hard não é melhor? Quer dizer, entre aspas que é melhor. Ih, desceu. Agora vai morrer. Ah, ela tem Dead Hard. Ah, um quitou. E mais um quitou. Tá, o primeiro pode ter caído, mas esse daí quitou, só pode. Foi. Feito. Agora é só enganchar pra acabar a partida. Daí a Cristina usa o... Um breakable pra se levantar. Tá aí mal aí, mina. Ela tá aqui na escada. Ou a outra vai conseguir pular do gancho, quer ver? Exiu. Acabou. Aquele cara que caiu no começo da partida e me ajudou bastante. GG. Feito. Quase. No mais, o vídeo de hoje era isso. Obrigado que a gente viu até aqui. Deixa você gostei. E até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu. Falou. Falou.